Desde a última terça-feira, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realiza em Barretos operação em conjunto com o PROCON de fiscalização em postos de combustíveis e revendas de GLP, o gás de cozinha. Em três dias, eles visitaram oito estabelecimentos, sendo dois postos e seis revendas de gás. Quanto aos estabelecimentos que comercializam combustíveis, dois foram fiscalizados e um apresentou uso indevido de imagem. O PROCON de Barretos e a Agência Nacional do Petróleo, nós estamos aqui desde terça-feira, da última terça-feira dessa semana, e houve uma fiscalização em um total de oito empresas, sendo elas postos de combustíveis e revendas de botijão de gás, de GLP. Com relação aos postos de combustíveis, foram fiscalizados dois postos, sendo que em um deles a gente teve uma autuação por problema de imagem, ou seja, o revendedor de combustível está exibindo a imagem de uma companhia, de uma distribuidora de maneira inadequada, quando ele não deveria estar expondo. E no caso das revendas de GLP, que foram seis revendas, nós tivemos problemas de ordem de segurança em duas delas, e uma delas foi interditada por falta de autorização de funcionamento, não está autorizada a funcionar, então é uma revenda clandestina. Miguel Camacho destacou que esta visita tinha como foco a fiscalização em revendas de gás. Um estabelecimento de barretos revendiu GLP de forma clandestina no bairro Oriente. O local foi notificado e teve seus produtos recolhidos, um total de 47 botijões de gás. Essa semana a operação teve um foco em revenda de gás, foi uma operação mais focada em revendas de gás, e a gente teve o desprazer de pegar uma revenda que não estava autorizada a funcionar. Na verdade, hoje você tem uma legislação que, quando é uma empresa constituída, que era o caso lá, embora fosse um depósito de bebidas, um armazém, quando a empresa tem um porte econômico menor, ou seja, ela é uma microempresa ou é uma empresa de pequeno porte, a gente só realiza a apreensão desses botijões. Então a gente remove de lá e elimina a situação de risco. Numa visita futura, se ela for reincidente, aí sim ela vai responder de maneira pecuniária, ela vai ter uma multa, uma sanção administrativa em cima dela. Então, nesse momento, é como se a gente desse um bônus, a lei dá um bônus para essa pessoa em virtude do porte econômico. Tipo, você revende, está revendendo de maneira inadequada e é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, esses botijões são apreendidos. Quem aciona a Agência Nacional do Petróleo em Barretos é o PROCON, que desenvolve as atividades em conjunto na cidade. Como o PROCON Municipal é de Barretos, por iniciativa do PROCON, através de parceria com a Agência Nacional de Petróleo, bem como algumas denúncias de consumidores, nós agendamos ato fiscalizatório conjunto com a ANP, que se desdobrou nessas autuações. Denúncias em canais diretos, especialmente, mas se o consumidor tiver facilidade, não tiver os contatos diretos, nós também trabalhamos conjuntamente, recebemos as denúncias. Os canais de denúncias podem ser presencialmente, ali na Avenida 23, entre as ruas 18 e 20, número 720, ou também através de WhatsApp. A ANP também mantém canal direto para denúncias, caso o consumidor for lesado. Todas as denúncias relacionadas à qualidade de combustível automotivo e denúncias relacionadas à revenda de botijão de gás, caso o consumidor ache que ele está sendo lesado de alguma maneira, para ele denunciar nos canais da ANP, que é o 0800 9700267, ou no site da ANP, que é o www.anp.gov.br barra faleconosco, tudo junto e tudo minúsculo. O que é importante para a gente poder ter essa denúncia de uma maneira consistente? Que você traga para mim, pelo menos, o CNPJ da empresa envolvida. Tá bom? Que isso facilita demais o trabalho da gente.